Pensa aí! Pode! . . . . . . Obrigado. É bem rápido, só que eu. Eu já tinha postado a madeira, cara. Nossa! Perdeu o Mississippi Beach. Não, não, não. Não, ele perdeu dentro da vida. Não, 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 não. Vai matar esse peixe. Não, não, não. Vai acabar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Você é São Paulo? Qualquer pomerência? Não, não. Agora você é do Corinthians? Sim. Vai com uns dois pomerentos. Eu tenho três pomerentos. Vou brincar, vou brincar. Vou brincar, vou brincar, vou brincar. Vou brincar, vou brincar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos ver assim, ó. A torcida tem mais caboclo doado no Flamengo, mais viagem no Flamengo, mais viagem no Flamengo, mais gente olhada no Flamengo, mais desolhada no Flamengo, depois eu vou ler, mais gente, né? Mais anos também, capaz que era mais assim. Lá embaixo, vai tudo mais. Isso é uma força do céu. Isso é sério, é mentira. É uma força do céu. Não tem jeito, você vai pro lado. Vamos falar pra isso. É uma força do Paracet. É uma força do Paracet. É uma força do Paracet. É uma força do Baracet. É uma força do Baracet. É uma força do Paracet. É uma força do Baracet. Vai, vai. Vai, vai. Parabéns! Deu um pau, Paulo! São Paulo, eu vou tanto, só um. Se deram que é desculpa, né? Vamos levar todo o jogo aqui hoje. É o seu ídolo! O campo da vitória hoje! Vai, Palmeiras! É isso aí, Zé Luís! É! Quem é flamenguista aí? Ela chega mais no Flamenguista! Vai, deixa a copa aí! Tá aí, ó! Pode ir lá, vai bater nele! Tem que trabalhar, hein? Tem que trabalhar! Corre aqui! Eu gosto de reciclo! Obrigado! Vocês! ... Não, existe eu, mais, 2x, 0! Só foi o que eu fiz que dar uma vez esse tipo de terceiro! Qual é? Não, não. Eu quero ser mais da mão. Será isso? É o que você quer? Não, não. É o que você quer. É o que você quer. Esse é o tipo mais um. É o que você quer. Vamos lá. É o que você quer. É a Brindel. É o que você quer. Vamos lá! Vamos lá! Boa! 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 Beleza! Há quatro! Engenhos! Boa! Beleza! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado. O que é que é da bandeira do papo? É a bandeira do papo. O que é da bandeira do papo? É a bandeira do papo. Oi. Oi. Oi, oi. A última hora. Ó, oi, oi, oi. É isso aí, você vai passar a torrada. Aqui da roça. Eu vou postar esse sólice. Sério aí, vai correr? Vai para a realidade. Olha como vai ver o próximo. Sério aí. Vira. Ah, é? Ele impula? Ah, acabou aqui. Eu bebo e fica alegre. Tem bom copo aí. Isso aí. Não, velho. Não, vai pegar a garota. Vai pegar a garota. Já comprei a cerveja. Já comprei uma cerveja com o bebo. Eu estou aqui, eu vou pegar a garota. Não, não. Não, não. A gente vai pegar. Não, não. Não, não. Não. O que você quer, Bernardo? Cervejinha é R$9,00, né? A casa é R$6,00. Diz que tem algum lugar em Jaraguá que está vindo. Fala em Jaraguá! Não podemos alterar. Vai aqui! Vai, Matheus, demais não é não. Foi o caminhão. Quero três, quatro. Não sei o que parece. Você vê o caminhão passa. Sim, senhor, aí tem vinte. Vai no passo. Vai no passo. Fernandes, caramba, você cai? Na época era nova. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Vem, Matheus.